Agora a gente traz aqui uma informação importante para você que talvez seja até vítima desse tipo de ligação, que é o seguinte, existe uma plataforma que foi criada pela Anatel para denúncia de ligações comerciais, são aquelas ligações que são feitas por empresas para os consumidores e que perturbam esses consumidores. Através daquele telefone 0300, os telefones 0300, essa plataforma não me perturbe, permite o bloqueio gratuito de ligações indesejadas. E em 2023, essa plataforma fechou com mais de 12 milhões de números cadastrados, isso é quase um milhão a mais do que 2022. Então a gente percebe que há de fato um aumento considerável do uso dessa plataforma com as pessoas compreendendo que elas podem sim ter um mecanismo de se defender dessas ligações indesejadas. A gente tem uma reportagem sobre as multas que foram aplicadas, quase 30 milhões de reais em multas aplicadas até o momento pela Anatel, junto a essas empresas que desrespeitam as regras quanto a ligações. Veja aí. É aquele incômodo, quando a gente menos quer, o telefone toca sem parar. E do outro lado... É, oferecendo serviço, eu já falo que eu não quero, mas eles insistem. Olha, hoje tem uma promoção para você, mas eu não pedi. Você entendeu? Mas eles são insistentes, entendeu? Uma das principais maneiras de diminuir esse incômodo é por meio da plataforma Não Me Perturbe, que permite o bloqueio instantâneo de ligações não desejadas de empresas de telecomunicações e de ofertas de bancos e financeiras. Para não receber mais esse tipo de ligação, o cadastro para bloqueio do número de telefone fixo ou celular pode ser feito pelo site ou aplicativo. O consumidor, ele baixa o aplicativo ou entra no site www.nameperturbe.com.br, faz o seu cadastro colocando nome, CPF e terminal, número do telefone. Após 30 dias, ele não pode mais receber as chamadas de telemarketing para telecomunicações, isso é importante a gente frisar, e não pode mais receber as chamadas de oferta de crédito consignado. O Não Me Perturbe está em operação desde 2019 e é de graça. Somente no ano passado, o sistema recebeu quase 1 milhão de novos cadastros. No total, já são agora mais de 12 milhões. A Anatel, agência nacional de telecomunicações, monitora o telemarketing abusivo, que é passível de sanções. De um ano para cá, a Anatel abriu cerca de 30 processos sancionadores para punir 30 empresas diferentes. Desses 30, 5 já chegaram ao final e redundaram em aplicações de multas de cerca de 30 milhões de reais somados. E com isso, essas empresas, elas são obrigadas a adequar a sua conduta, caso não queiram ver essas sanções agravadas, ou até mesmo caso elas não queiram ser definitivamente banidas do serviço de telecomunicações. O Alexandre, assim que soube que é possível acabar com essas ligações, fez o cadastro Não Me Perturbe imediatamente. Pois é, acontece que essas empresas, elas têm muitos mecanismos para burlar essa plataforma. Vários números diferentes, números que não têm esse prefixo 0300. Também tem acontecido isso. E a justificativa de que quando você reclama que não quer ser perturbado, vem aquela informação, não, então vamos colocar aqui no cadastro para não ligar mais. Só que aí uma outra pessoa acaba fazendo, é ligando a mesma empresa. E aí eles têm sempre essa justificativa. Mas de qualquer maneira, se essas multas estiverem sendo pagas, pelo menos assim o consumidor já tem a sua vingança, né? É perturbado, mas a empresa está pagando por fazer esse tipo de perturbação. Então, vamos lá.